Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, prometi a vocês que eu iria mostrar o nosso museu aqui de Tibagi. E também no vídeo anterior, fiz um pequeno tour aqui por esse lugar que se chama Risset. E eu esqueci de falar, mas ele se localiza na cidade de Tibagi, no estado do Paraná. Então agora estamos indo para o museu, ele fica lá do outro lado, então é uma pequena caminhadinha. Gente, esse lugar é bem silencioso, então quando eu for falar com vocês eu falo baixinho. Olha, a escada é bem estreita. Gente, aqui em cima só tem coisa de terror, então... E aí velhote, tudo bem? Gente, esse lugar é bem macabro, como eu disse para vocês. Gente, a mulher do museu perguntou se não tinha medo de subir sozinha. Somos corajosos e eu não estou sozinha, estou com vocês. Gente, olha o que eu achei. Mas aqui em cima é basicamente isso, gente, olha. Visão geral. Agora a gente vai se matar para descer essas escadas que elas são bem estreitas. Gente, por favor não sentar. Eu sento porque eu sou muito vida louca, mentira. Gente, eu vim aqui dia 17. Gente, eu vim aqui. 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 Tchau.